Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal? Começando mais um vídeo experimentando coisas diferentes Eu acho que esse vai ser o pior experimentando da Tia Fá Por que o pior pra mim? Não gosto de wasabi Não gosto de coisa muito ardida Não gosto de Dadinho Não gosto de Não, passou a quinta você gosta Um pouco Teve uma época que você comia pra caramba Paçoquita sim Mas foi um ou outro dia que eu comi paçoquita, mas não gosto de paçoca Mas ela comia um monte Mentira! Você tava com desejo Desejo alombriga E pamonha eu gosto? Pamonha não Então isso aqui Chocolate com avelã, vamos ver Água de coco eu adoro, mas aí misturou Tangerina e maracujá Dadinho Tá, vamos comer É, para de reclamar Vou abrir tudo Enquanto isso deixem o like Pronto, abri tudo Ah, não esquece de deixar nos comentários Outros produtos que vocês queiram que a gente experimente aqui Isso Qualquer coisa Qualquer coisa Pode ser qualquer coisa Qualquer coisa gostosa Não, pode ser coisa ruim também Nossa Ai, como eu sofro Vai, tem dois tipos de dadinho Dadinho zero açúcar Esse dadinho diz que é uma edição limitada Fala que a receita antiga que eles faziam o dadinho de antigamente Fizeram uma edição especial agora Será que daí tem mais sabor de amendoim? Não sei Hoje em dia só tem sabor de gordura Vamos ver Hoje eu estou perigosa Não, vamos ver esse primeiro Colocando defeito em tudo Quem gosta de dadinho? Eu não Nossa, tem bastante cheiro de amendoim esse daqui Não, tem que experimentar o zero primeiro Ele colocou tudo na boca, nem deixou pra mim Ué, dadinho tem que comer assim Não, é só experimentar um pedaço Quando eu era pequeno eu gostava de dadinho um pouco Um pouco Mas o meu irmão que gostava mais Hum, é bom Eu experimentei o zero É bem suave, não tem muito sabor Não tem sabor muito forte de amendoim Nem doce É bom Quem fazia esse, Dala? Só você Ninguém fazia isso Deixa eu experimentar esse É bom mesmo ou é igual? Eu achei igual Muito bom e igual Eu acho que tem alguma coisa diferente sim Nossa É bom, não é? Esse tem mais gosto de amendoim do que os de hoje em dia Hoje em dia parece que só tem gordura Você sente até na consistência Eu acho que tem menos gordura Esse parece que tem menos gordura ainda É É até um pouco mais sequinho Só que é só zero açúcar Não tá falando que é menos gordura Menos gordura É mais suave mesmo de açúcar Não tem muita adoçante Mas eu achei gostoso Nossa, gostoso, hein? Esse mais ou menos Nota pra esse Cinco Quatro Quatro Porque eu não sou muito fã de dadinho Mas quem gosta de dadinho vai gostar desse daqui Porque é bem suave É E esse daqui cinco também Esse Gostei É Dadinho eu adoro Recomendo, né? Não Vamos agora pras paçoquitas Vamos deixar esse tipo bis por último Porque eu acho que é bom Eu acho que é bom Não sei Paçoquita de pamonha Quem inventa essas coisas? Isso aqui era pra ter experimentado na época da festa Janina Faz tempo que tá aqui em casa Mas não tá vencido Ah, enrolha Edição limitada Às vezes nem vende mais É Tem uma mistura de amendoim com pamonha aqui Ah, então tá certo Nossa, que gosto de pamonha Oh, parece pamonha com amendoim Nossa Né? Muito gosto de pamonha Muito gosto de milho Minha nossa Gosto de pamonha mesmo Parece que tá comendo pamonha É verdade Com Com milho Paçoca Nossa, é certinho isso aí Muito bom Se for pra descrever o sabor De pamonha com paçoquinha É nota cinco É Mas como eu não gosto muito Não é que eu não gosto, gente Eu prefiro não comer Certo Não é que eu acho ruim Igual camarão Que eu acho ruim Não como de jeito nenhum Esse eu dou nota cinco Se for por causa do Pamonha e paçoca É, porque parece que pegou uma paçoquita Um pedaço de pamonha É verdade E juntou e comeu Mas como eu não gosto muito Eu vou dar nota quatro Sim Muito bom E esse de chocolate Será que eu vou gostar? Chocolate aveia Aveia eu acho que não vai sentir o sabor Aveia, avelã Ah, avelã Ixi Tá indo tudo errado Então esse aqui tem que ter gosto de paçoquita com Nutella É escurinha Parece que tem avelã misturado É, avelã não, chocolate Nossa, ela esfarela toda Mas tá só com a esfarela mesmo, né? É E não é que tem gosto de avelã também? Parece que você pegou uma colher de Nutella E socou um monte de paçoca Fez essa pastinha e comeu É verdade Tem gosto de Nutella um pouco mesmo Vixe Então a mesma coisa Vou dar nota quatro É o que tá escrito aqui mesmo É Paçoquita e creme de avelã Nota cinco Cinco Parece que você esqueceu de dar nota Nossa, muito bom Criado por fãs Ah, tá Acho que alguém deu a ideia É E agora Wasabi é uma coisa que eu não como de jeito nenhum Não gosto Mas vou ter que experimentar Ó, na verdade eu gosto de wasabi com sushi Mas em outras coisas Também não gosto É Eu tô com medo de experimentar isso aqui Vai logo Ó quanto verde tem aqui Vai logo Hum, só de encostar na língua Hum Gostou ou não? Não, né Deixa eu ver Mas Tem bastante verde em volta Só que eu pensei que fosse bem mais forte do que Do que realmente é É mesmo Só que eu não gostei mesmo assim Porque o sabor que tem é de wasabi E eu não gosto de wasabi Mas não é tão ardido igual você comer wasabi O sabor é de wasabi Mas aquela picância de wasabi não é tão forte É bem suavezinho É, não dá pra passar mal assim É Pra quem, como eu, não gosta Pra quem gosta, acho que vai gostar muito É Um Eu vou dar nota quatro Um Porque eu gosto de wasabi Mas não misturado assim com outras coisas Mas tá com cheiro ruim de wasabi aqui É Tá com cheiro de wasabi Bafo de wasabi Amendoim Nossa Olha esse Tá oco Ah não Normalmente Esses almas chips flaming hot aqui São muito fortes Isso é Não sei Caiu no chão Eu fui dar uma mordida O negócio explodiu Pra tudo quanto é lado E aí Não ardeu muito Engraçado A língua não tá ardendo Mas a minha garganta Tá pegando fogo Ah Vamos experimentar logo Água de coco Demorei Água de coco Tangerina Bom Você vai sentir arder a língua Você não tá sentindo arder no começo, né Ou a língua não A garganta A garganta pega fogo Não, mas a língua tá ardendo também Tá ardendo? A minha não ardeu Parece que E ele é meio azedinho no começo É Ele parece um sabor de conserva Pimenta Conserva em pimenta Pimenta em conserva Não, parece que jogou aqueles molhinhos de pimenta em cima Nossa Ah, é Azedinho E é forte, hein É forte demais Ah, não tem como gostar disso, não Pra quem gosta de pimenta bem forte Eu gosto de pimenta, mas não É Isso aí não daria pra comer um monte Não dá Mas é gostoso Nossa, dois Esse é pra quem é muito forte Não, nota um Cinco É cinco, eu gostei Você quase não conseguiu comer Não, mas eu gostei do sabor Até chorou aqui, gente Só que não dá pra comer muito, mas é gostoso É, chorou Não, não chorei não Não chorei Esse eu vou dar nota cinco Esse eu vou dar nota cinco Maracujá e caixinha Maracujá e caixinha Cinco Docinho Gostoso Os dois, cinco Lá, experimentamos Falta esse Dadinho Nenhum sente gosto de água de coco Não mesmo Ah, e é doce, né É doce Então quem toma água de coco Creme de amendoim Pra quem gosta de paçoca Ou coisa doce de amendoim Vai amar isso aqui Ainda que misturou o chocolate Porque o chocolate eu gostei E a casquinha Mas eu só não gostei do amendoim Mas você sentiu muito o sabor de amendoim Nossa, muito? Eu senti Senti sim, mas bem fraquinho Parece que você tá comendo bis com paçoca É, mas só que bem fraquinho É, dadinho Bis com dadinho Então, mas bem fraquinho Eu achei Não Igual de dadinha Bastante Não Bem fraquinho Mas é gostoso Três Cinco Cinco? Você deu cinco em tudo Ah, não Esse você deu quatro Não, esse Aquele eu dei cinco Ah, é Nossa Muito gostoso Eu só gostei desses Pior que eu gostei desses Gostei desse Gostou desse, 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 desse É, o dadinho É um só O dadinho é a vida Vida sou eu O dadinho é a vida A vida sou eu Não Só o dadinho É a vida Ai, dá Quer casar comigo? Qual que foi o melhor? Quer casar comigo? Não Outro De novo não Uma vez tá bom Vai, o melhor é o água de coco É, água de coco, dadinho, paçoquita Para, é um só Ou dadinho ou água de coco Ou eu Hum, ah Água de coco, né? É, que são diferentes, né? É, na verdade é suco É Então, gente Deixem aqui nos comentários Se vocês gostam de dadinho Isso eu quero saber Eu tô muito curiosa Será que só eu não gosto? Não sei, hein? Mas eu sei que muita gente gosta Deixem nos comentários Se vocês gostam de dadinho Não se esqueçam de deixar o seu like E até o próximo vídeo, pessoal Tchau 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 Tchau